A ausência, Vinícius de Moraes Eu deixarei que morra em mim o desejo de amar os Teus olhos, que são doces, porque nada Te poderei dar se não há mágoa de me veres eternamente exausto. No entanto, a Tua presença é qualquer coisa como a luz e a vida, e eu sinto que em meu gesto existe o Teu gesto e em minha voz a Tua voz. Não Te quero porque em meu ser tudo estaria terminado. Quero só que surjas em mim como a fé dos desesperados, para que eu possa levar uma gota de orvalho nesta terra amaldiçoada que ficou sobre a minha carne como nódoa do passado. Eu deixarei. Tu irás e encostarás a Tua face em outra face. Teus dedos enlaçarão outros dedos e Tu desabrocharás para a madrugada. Mas Tu não saberás que quem Te colheu fui Eu, porque Eu fui o grande íntimo da noite, porque Eu encostei minha face na face da noite e ouvi a Tua fala amorosa, porque meus dedos enlaçaram os dedos da névoa suspensos no espaço, e Eu trouxe até mim a misteriosa essência do Teu abandono desordenado. Eu ficarei só como os veleiros nos pontos silenciosos, mas Eu te possuirei como ninguém, porque poderei partir, e todas as lamentações do mar, do vento, do céu, das aves, das estrelas, serão a Tua voz presente, a Tua voz ausente, a Tua voz serenizada.